Olha, o idoso perdeu 11 mil reais para golpistas e essa modalidade de golpe digital, virtual, online, tá ficando cada vez mais bem elaborada. Dessa vez, eles se passaram por funcionários do banco, olha só. O de cada vez tá mais comum a gente anunciar aqui golpes, né, porque os malandros têm se aperfeiçoado. Olha, compareceu à delegacia de polícia por volta das 9 horas de ontem a vítima, um idoso de 81 anos, informando que recebeu ligação de uma pessoa que se passou por gerente de seu banco na data do último dia 8. E o mesmo lhe pediu as senhas da sua conta bancária, alegando que precisaria para bloqueá-la, uma vez que a referida conta estava sendo invadida. Após repassar as senhas, a vítima recebeu em sua casa uma mulher, informando o nome da referida mulher à polícia, sendo ela a estatura média e bem vestida. Chegou em um veículo e ficou estacionado distante da entrada da residência da vítima. Após cortar o referido cartão, a vítima entregou o cartão e a tal mulher, que se passou também por funcionária da agência e que havia comparecido ali na residência da vítima a pedido do gerente. Acrescenta à vítima que no dia 10, no último dia 10, compareceu à agência. E em conversa com o gerente, o mesmo abriu uma investigação interna ali para verificar o ocorrido, pois afirmou não ter sido ele quem entrou em contato com a vítima. E naquela data foram realizadas várias transferências via Pix, totalizando um montante de R$ 11 mil. Ou seja, esse idoso teve aí um prejuízo de R$ 11 mil ao fornecer os seus dados e também as senhas dos seus cartões a golpistas, a malandros que vêm se especializando cada vez mais. Mas eu trago outra notícia de golpe já para você.